Item 3. Processo 48.500.2696, 2018-31. Trata-se do reajustar fora anual de 2018 das centrais elétricas de Carazinho S.A., Eletrocar, a vigorar a partir de 22 de julho de 2018. O relator diretor Rodrigo Limpe Nascimento. A Eletrocar é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende cerca de 37 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de R$ 80,5 milhões. Em 18 de julho de 2017, foi publicada a quarta revisão tarifária periódica por meio da Resolução Homologatória 2269, de 2017, onde as tarifas da Eletrocar foram, em média, reajustadas em 14,92%, representando o efeito tarifário médio percebido pelos usuários da distribuidora. Em 17 de agosto de 2017, a Eletrocar apresentou recurso administrativo, alegando erro nas tarifas homologadas na Resolução 2269, decorrente de falta de atualização dos valores da base de remuneração regulatória. Em 17 de outubro de 2017, por meio do despacho 3495, a Diretoria Colegiária decidiu não conhecer do recurso apresentado pela Eletrocar, por ser intempestivo, entretanto, determinou a realização de ajustes econômicos e financeiros positivos no atual reajuste tarifário da concessionária. Em 10 de julho de 2018, a SGT, por meio da nota 157 de 2018, consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual de 2018 da Eletrocar. Em 11 de julho de 2018, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica ao Conselho de Consumidores da Eletrocar, as planilhas finais de cálculo do RTA de 2018, conforme dispõe a Resolução Normativa 652, de 17 de março de 2015, que aprovou a revisão dos submódulos 3.1, 8.2 e 10.2 do ProRet. É o relatório. A Procuradoria já se manifestou. O reajuste tarifário anual da Eletrocar, encaminhado pela SGT em 13 de agosto de 2018, conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 22,01%, sendo de 29,48% em média para os consumidores na alta tensão e 18,92% em média para os consumidores na baixa tensão. A tabela 1 apresenta esses valores. O elevado índice de reajuste tarifário, principalmente para os consumidores industriais, com efeito médio de 29,48%, decorre notadamente dos custos de transmissão que contribuíram para um aumento médio no reajuste proposto em 6,75%, conforme na nota, sendo esse percentual maior para os consumidores de alta tensão. Conforme apresentado pela área técnica, esse impacto decorreu fundamentalmente do novo custo associado à conexão da Eletrocar com a CEGT, na subestação Santa Marta, composta por uma linha de transmissão em 69KV, Santa Marta Carazinho, e respectivo módulo de entrada de linha em 69KV instalado na respectiva subestação. Ocorre que tais instalações foram equivocadamente classificadas como demais instalações de transmissão de uso exclusivo da RGE, ao passo que são de fato de uso exclusivo da Eletrocar. Em função disso, as respectivas parcelas de RAP associadas a essas instalações foram faturadas, no período entre 1º de janeiro de 2013 e 30 de junho de 2017, dos consumidores da RGE, ao invés de serem faturados dos consumidores da Eletrocar. Conforme consta na nota técnica 349-2017 da SGT, a qual subsidiou a emissão do despacho nº 1275-2018, as referidas instalações foram reclassificadas para a DIT de uso exclusivo da Eletrocar, sendo calculadas duas parcelas de ajuste no valor de R$ 4.339.166,15, sendo uma a ser restituída à RGE, em que os consumidores pagaram indevidamente, e outra a ser incluída neste processo tarifário da Eletrocar. Além disso, a reclassificação da DIT em questão implicou também o aumento dos custos em R$ 1.154.434,28 para a Eletrocar, referente ao período entre 1º de junho de 2018 até 30 de junho de 2019. Sendo assim, o aumento total dos custos associados exclusivamente à conexão em questão, atualizados pelo IPCA, foi de R$ 5.559.760,49, valor determinante para o aumento em 6,75% pontos percentuais no RTA. Como se observa, a proposta da área técnica considera que a correção de tais valores associados à DIT desde 2013 seja aplicada em sua completude neste processo tarifário. Ocorre que passados quatro processos tarifários, de 2013 até 2017, sem alocação do valor devido aos consumidores da Eletrocar, entende-se que a proposta em considerar toda a parcela de ajuste em um único processo tarifário pode levar não apenas a uma variação tarifária indesejada nesse processo de ajuste, como também no próximo, uma vez que o valor deixaria de ser cobrado na base tarifária, como também resultaria numa falta de previsibilidade regulatória ao setor. Neste sentido, visando uma melhor estabilidade tarifária, previsibilidade e transparência ao mercado, esta Relatoria propõe o diferimento da parcela de ajuste, considerando o período equivalente ao fator gerador do custo, qual seja, o diferimento em quatro processos tarifários, sendo o primeiro a partir deste reajuste. Partindo deste entendimento, todas as tabelas e gráficos a seguir consideram, neste processo tarifário, 25% do custo associado à DIT, apresentado na nota técnica 157-2018. Com isso, tem-se que o reajuste tarifário anual, após o ajuste, conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 17,80%, sendo de 23,59% em média para os consumidores de alta tensão e 15,40% em média para os consumidores de baixa tensão. A tabela 2 apresenta esses valores. A despeito da redução em 4,1% em média, corresponder a uma redução em 5,89% e 3,52% para os consumidores em alta e baixa tensão, respectivamente, ainda há uma diferença do efeito em tais grupos de consumidores de alta e baixa tensão. Isto se deve, notadamente, em função do aumento do encargo CDE e da variação dos custos de conexão, em que ambos geram maiores impactos para o Grupo A. No que se refere ao efeito médio de 17,80%, este decorre do reajuste dos itens de custo da parcela A e B, contribuindo para um efeito médio em 12,98%, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes, levando a um aumento de 4,27% no atual reajuste e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no processo tarifário de 2017, que vigoraram até a data do reajuste em processamento, os quais contribuíram para uma variação de 0,54%. O gráfico 1 apresenta os itens de custo que conduziram ao efeito médio. E a tabela 2 apresenta os mesmos itens de custo que conduziram ao efeito médio. Como se observa nas tabelas acima, os custos da parcela A representam 69,48% dos custos da concessionária, representando 11,70% pontos percentuais na composição do índice de reajuste tarifário. O valor total dos encargos setoriais correspondeu a um efeito tarifário médio de 3,32%. Destaca-se que o aumento do orçamento da CDE a uso decorrente da aprovação das cotas anuais da CDE para o ano de 2018, conforme resolução 2358 de 2017 e CDE contra a ACR, resolução homologatória 2231 de 2017, que contribuíram para efeitos médios de 1,92% e 1,09%. Por sua vez, o valor dos custos de transmissão, como já explicaram anteriormente, diante do expressivo impacto da parcela de ajuste, R$ 4.339.166,15 no atual reajuste tarifário, esta relatoria propõe que o valor em questão seja compensado em quatro parcelas anuais, a serem atualizadas pelo IPCA de R$ 1.084.791,54. O que reduz o impacto total dos custos de conexão para este ano em 2,63%. Cabe aqui esclarecer que, sendo esta proposta aprovada, faz-se necessário alterar também o valor da PA, outros ajustes da Eletrocara e da RGE, constantes do anexo 6 da resolução homologatória 2408, de 26 de junho de 2018. Assim, onde consta o valor de R$ 4.324.351,31 a ser pago pela Eletrocar, a CEGT, precisa ser atualizado para os valores propostos. A tabela 4 constante no voto apresenta os valores antes e os valores propostos que precisam ser alterados caso a proposta do diferimento seja aprovada aqui nesta reunião. No que se refere à compra de energia, esta contribuiu para um aumento tarifário de 5,74%. Destaca-se aqui o aumento da tarifa de energia da supridora, RGE, em 12,16%, conforme resolução 2401, de 12 de junho de 2018. Já os custos da parcela B representam 30,52% dos custos da concessionária. Seu incremento correspondeu a 1,28% do total médio a ser percebido pelos consumidores. A tabela abaixo demonstra os parâmetros utilizados para o referido cálculo no atual reajuste. Para melhor ilustrar, os gráficos 2 e 3 a seguir apresentam a participação de cada segmento de custo na composição da receita da distribuidora, 100 e contributos, explicitando a proporção da fatura de energia elétrica que se destina ao ressarcimento dos custos incorridos no pagamento, da geração, da transmissão da distribuição, e dos encargos setoriais e dos tributos. No gráfico 2, a participação sem os tributos de cada parcela. Observe-se que o custo de energia representa quase metade dos custos totais e na segunda, em que os tributos são incluídos, esses tributos chegam a 32,5% e os encargos setoriais a praticamente 10%. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados neste próximo período tarifário, destaca-se a CVA Energia, com impacto positivo de 3,53%, referente às tarifas da supridora. O ajuste financeiro decorrente da decisão do despacho 3495-2017, conforme abordado no relatório, implicou em um impacto positivo de 0,12% nas tarifas. A tabela 4 apresenta a consolidação dos valores dos componentes financeiros. Um outro ponto que merece destaque é a evolução da tarifa B1, que é residencial nos últimos 10 anos, 58,08%, já com ajuste proposto, e as variações do GPM e IPCA, em 70,39% e 70,63%, respectivamente. Então, apesar do significativo reajuste neste ano, temos que, ao longo dos 10 anos, as tarifas de energia para os consumidores residenciais estão abaixo da variação do GPM e do IPCA. Por fim, quanto à subvenção da CDE para descontos tarifários, o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE a Eletrocar, em relação às competências entre julho de 2018 a junho de 2019, é de R$ 351 mil, R$ 383,15. Esse valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e os realizados neste período. Portanto, diante do exposto e do que consta do processo 48.500.00.2696.2018-31, voto pela emissão da resolução homologatória, conforme minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Eletrocar, as centrais elétricas de Carazinha S.A., a vigorar a partir de 22 de julho de 2018, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 17,80%, sendo 23,59% para os consumidores em alta tensão e 15,40% para os de baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da Eletrocar. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DIT de uso exclusivo e homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE a ele a trocar, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Voto ainda pela emissão de outra resolução homologatória, conforme minuta anexa, a fim de alterar o anexo 6 da resolução homologatória 2408, de 26 de junho de 2018, que estabelece as receitas anuais permitidas pela disponibilização das instalações sob responsabilidade de concessionárias e serviços públicos de transmissão de energia e que dá outras providências. É o voto. Tem discussão? Doutor Limpo, eu gostaria de parabenizá-lo pela avaliação sensível e equilibrada do processo. Haja vista que tinha uma sinalização de um reajuste para os consumidores de alta tensão de 29,48 e de 18,92 para uso de baixa tensão. E certamente, com o encaminhamento que você coloca para a apreciação da diretoria, será visto positivamente pelos consumidores da Eletrocar. E também destacar a disponibilidade da equipe técnica, conforme relatado por você, que teve que, ao longo de ontem para hoje, preparar a proposta de que horas está sendo trazida para a deliberação da diretoria. Essa proposta, que certamente será aprovada pela diretoria, mostra o senso público e o comprometimento dessa casa para que, na medida do possível, as tarifas que sejam aprovadas, na medida do possível, não onerem os consumidores. Então, parabéns pelo encaminhamento. Além desse ponto do resultado ser uma redução para esse período, ele evita também grandes oscilações, porque a proposta original incluiria todo nesse ciclo e sairia também dessa forma no ciclo seguinte. Acho que as duas oscilações não são desejáveis. A estabilidade é sempre o melhor a ser buscado. Também reforço o agradecimento à equipe da área, e à minha assessoria, que ficaram até altas horas finalizando os cálculos e o voto. Então, em votação. Acompanhe o relator. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu, pela emissão da resolução homologatória, que homologa o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Eletro-Card, que vigorarão a partir do dia 22 de julho de 2018, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 17,80%, sendo 23,59% para os consumidores em alta tensão e 15,40% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da Eletro-Card, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DITs de uso exclusivo e homologar o valor mensal dos recursos da CDS a ser repassado pela CCE a Eletro-Card, de modo a custear os descontos retirados da sua estrutura tarifária. E ainda, pela emissão da resolução homologatória, a fim de alterar o anexo 6 da resolução homologatória de 2.408, que estabelece as receitas anuais permitidas pela disponibilização das instalações sob responsabilidade da concessionária de serviço público de transmissão de energia e da outras providências. Próximo item.